Cristal, você não sente frio não, mulher? Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Oloares, a gente amanhece empacotada, a questão é essa, é o efeito cebola. E aí a gente ainda montou um link no sol pra poder esquentar. Acabou que esquentou demais, eu já subi até a manga da blusa aqui, porque no sol tá quente. Saiu do sol, dá aquela esfriadinha. Só que, ó, vou te contar, a gente pode preparar pra dar o tchauzinho pro frio, viu? Porque, ao que tudo indica, ele vai permanecer aqui no Goiás por muito tempo, não. Quem vai falar isso pra gente é o André, que é quem entende, né, o gerente do CIMEGO, que é quem entende aí de frio e de calor. E é isso mesmo, André, a gente pode se despedir do frio? Boa tarde, Cristal, boa tarde, Oloares, boa tarde a todos. Sim, o frio já tá dando um tchau pra nós, né, mas como cavaleiro ele sai, né, como se diz, sai a francesa, sai devagarzinho, mas vai, realmente as temperaturas agora, a tendência é esse ficar menos frio, né, então o que nós tivemos ontem, 1.2 em Rio Verde, então é menos, tá muito frio, agora sim as temperaturas gradativamente estão subindo. Amanhã já não estará tão frio como foi hoje e ontem. Ontem e hoje, realmente, não foi só a sensação da gente que levantou cedo, de quem teve que lavar vasilha, lavar roupa, não foi só essa sensação não, fez muito frio mesmo? Realmente, muito frio pra Goiano, né, realmente a gente brinca, né, que realmente nós não estamos tão acostumados, por quê? Ultimamente, nos últimos anos, nós temos convivido muito com temperaturas altas, então realmente esse zigue-zague das temperaturas acaba também forçando o organismo, né, então uma hora tá quente, outra hora tá frio e expõe muito, né, então a gente fica preocupado porque nesse momento pandêmico acaba que as doenças respiratórias afloram mais, mas realmente não é muito frio para os goianos mesmo essas temperaturas que fizeram. O André, a gente viu aí na internet muitas pessoas publicando ali a tela do celular, 14 graus, 13 graus, 7 graus, tinha gente comparando com outros países, né, onde faz muito frio, quantos graus exatamente fez aqui em Goiânia ontem, hoje, assim, pra gente falar assim, deu pra tremer, deu pra bater o queixo? Sim, ontem nos bairros mais afastados, né, do centro, nós tivemos 6 graus, e hoje nós tivemos 7, mas na parte central já teve 10, ontem variou entre 6 a 8 graus, então a parte central. Por quê? O vento não circula com tanta intensidade, os prédios protegem, então a sensação já não é daquele frio tão intenso, mas nos bairros mais afastados, sim, nós tivemos a temperatura mais intensa, e realmente a água de manhã não fica nada convidativa. Não mesmo. Ô, Lóris, então André, só confirmando, a partir de amanhã já pode preparar para as temperaturas subirem, né? Nós já estamos aqui já, né, as blusas já deixamos ali, mas sim, as temperaturas hoje já começam a ficar um pouco mais, já elevadas, amanhã o friozinho já vai despedindo, não é que ele sai de uma vez, então amanhã menos temperaturas mínimas, por exemplo, na região sudoeste, em vez de estar a 1 grau, ela já parte para 9, então as máximas já sobem, então gradativamente, no final de semana, ele já vai saindo. Para deixar a gente feliz um pouquinho, a noite, para comer aquela pamonha, tomar um caldo, ainda vai estar fresquinho? Está liberado. A noite está fresquinho ainda? Sim, sim, a noite ainda está bem convidativo aí para tomar aquele caldo, aquela pamonha, faz bem. Ô, Lóris, eu só sei que quando chegar lá para setembro, outubro, nós vamos morrer de saudade desse frio, porque o calorão, eu tenho certeza que vai vir rachando, né, André? Com certeza, agosto e setembro promete temperaturas elevadas. Então, bora aproveitar esse restinho de frio, bora tirar o cachecol, as botas, tirar o casaco aí e aproveitar aí esse restinho de frio, né, Lóris? Ô, Cristal, vamos olhar do ponto de vista econômico. Eu queria até que você desse um giro aí na região. Agora, com a promessa do calor estar voltando agora, será que compensa a gente comprar bota, casaco, que talvez vai estar mais barato? Será que já tem promoção aí de pessoas tentando vender coisa para frio para a gente aproveitar? Vanessa Bandeira, para o salão de vista. Ô, Lóris, eu não entendi muito sua pergunta, entendi só o final dela aqui, mas eu vou te contar depois, já, já, sobre essa questão de promoção de roupa, se ainda vale a pena, se vale a pena. Eu, particularmente, infelizmente, esse ano não vou comprar bota, porque a Rafael está comendo o meu salário, não vai sobrar para comprar a bota, mas as minhas quase 30 botas já estão preparadas para serem usadas, já estão sendo usadas. Não importa.